Hoje de manhã, no pronto-socorro central, 20 pessoas esperavam a liberação de leitos hospitalares para internação. Pelo menos 11 ainda estavam nos corredores, instaladas provisoriamente nas macas. A situação hoje não é ideal, mas já não é tão grave quanto no começo da semana, quando o pronto-socorro chegou a ter 51 pessoas aguardando vagas nos hospitais. Ontem mesmo, o hospital de base de ontem para hoje já liberou 14 vagas para a gente. Algumas inclusive de UTI, e isso já desafogou bastante a nossa situação aqui. Ainda precisamos ter pacientes nas macas, porque nós só temos 15 vagas, mas já não é aquele número tão elevado como o do começo da semana, que chegou a ter 51 pacientes aqui aguardando vagas. Se nós segurarmos um óbito, é um óbito a menos, gente. O pronto-socorro só desafogou depois da reunião de ontem no Ministério Público. A greve dos funcionários da FAMESP, fundação que gerencia as unidades hospitalares de Bauru, contribuiu com a situação. Com apenas 30% dos trabalhadores em atividade, a liberação de vagas ficou lenta. De acordo com a FAMESP, na semana passada, os hospitais de base e o estadual tinham leitos ociosos, pela falta de funcionários para operá-los. Desde o início da greve, pelo menos 5 pessoas teriam morrido no pronto-socorro, aguardando a liberação de leitos. O que ocorreu, que por conta desse problema da greve e tudo mais, eles ficaram praticamente 4 dias sem liberar praticamente nenhuma vaga. Às vezes saia uma ou outra de emergência no hospital de base, o estadual não liberou nada. Então, com isso, você vai pedindo. Já tem um número que já estava aqui e todos os dias vão solicitando mais, 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 mais. Chegou esse número absurdo de ter 51 pessoas aqui aguardando vaga.